Fala galera do YouTube e do Instagram, aqui é Jackson da Mundo das Grifes falando mais uma vez, passando para mostrar para vocês essa linda half laura, textil lisa, com pônei verde, muito top, tá? Sucesso de venda essas camisas, gente, muito, muito top mesmo, tecido um pouco mais grosso, não é aquele tecido muito fino, muito, muito bom, 100% algodão, então aproveita, viu? Isso aqui você encontra na Mundo das Grifes, vou estar deixando meu número aí, meu contato, para quem quiser, e é o seguinte, a gente está com muita novidade, tá? Só chamar, vamos para cima, t-shirt, ralph, Com etiqueta, tudo certinho Valeu galera!